Trocar mercadorias é uma das formas mais antigas de comércio. Com a invenção do dinheiro, esse tipo de negócio ficou ultrapassado. Mas agora as redes sociais trouxeram de volta o chamado escambo. Um conjunto de mesa com cadeiras, câmeras digitais, sapatos e até um curso de maquiagem. Nesta loja virtual, as ofertas são variadas. Este grupo de trocas foi criado por esta estudante universitária que sentiu a necessidade de um espaço como este formado por pessoas da sua cidade. Minha ideia foi essa, pegar as coisas que eu tinha, na época eu tinha um monitor de computador mais velho, roupas e dar uso para alguém ter coisas que eu preciso também, que eu não tenho condição de comprar e tal. O grupo tem algumas regras. Nele não se fala em dinheiro e cada membro disponibiliza fotos e informações dos produtos e serviços, que são bem variados. Os fotógrafos oferecendo fotografias, eu acho que seriam caras, né? Books e etc. Aí eles trocam por eletrodomésticos. E a mais nova, que é uma escola de inglês, que está oferecendo aulas em troca de pessoas que saibam fazer site e mídia pela internet. Passar adiante algum objeto que já não se utiliza tanto e em troca receber algum serviço ou produto que seja necessário foi a alternativa encontrada por Fernanda para quem precisava driblar a falta de dinheiro. E dentro desta proposta, a ideia foi também fugir do consumismo. Se você tem uma coisa a oferecer e que você não usa mais, por que vendê-la? Se você pode trocar ou até mesmo doar, né? Para esta psicóloga, a impulsividade do consumo pode ser evitada. E antes de sair às compras, é preciso se questionar. Eu quero, eu posso, eu preciso. Geralmente as pessoas, elas são motivadas pelo momento ali. Na hora eu quero comprar aquilo ali, então ela só vai no eu quero. Ela não observa se ela precisa. As pessoas hoje em dia, elas são mobilizadas por uma sociedade consumista. Então nós temos que observar quais são as motivações internas para poder fazer qualquer tipo de compra. A dica também é válida para a troca, mas neste caso, a vantagem é que ela evita o acúmulo. Isso é muito mais interessante, porque aí é menos. Aí a gente não está falando de uma desfuncionalidade, a gente já está falando de uma coisa mais funcional. Então, vamos lá.